Oi galera, BR 050 trecho Cristalina Catalão Pelo que eu tinha andado pro lado de cá e que se vê a plantação né Parece muito com aquela parte ali do Rosário por ali Pista muito boa, muito boa mesmo Também já passamos dois pedágios de lá pra cá Plantação roxa, plantação verde Paineiras Uberaba é o destino É, o Beneguitzinho ali, eu acho que ele passa de 200 cavalos O livro aqui só é 60 e pouquinho, então pra andar com ele dá trabalho A francesinha sofre Acho que isso aí sofre Eita porra Aê pessoal, tem que andar com atenção né A importância de andar com atenção aí pessoal Piscou o olho, tá ruim né BR muito se engana, quem acha que andar na BR é mais fácil Mesmo numa rodovia livre dessa aqui você é pego surpresa com uma coisa dessa aí Então é tudo muito rápido Tem que ter reflexo, tem que saber as limitações do carro pra saber se defender Então precisa de um mínimo de conhecimento pra rodar por aqui com segurança Isso aí, vamos tocando BR 050 Goiás Proximidade aqui de Catalão Acho que a gente tá aqui, uns 100 quilômetros de lá Vem com a gente Canal Edilho Andrade Aí ó, a cor da outra plantação É, perfeito né